o butterfly meme token diferenciado que pode estar dando uma grande chance aí para o mercado já com o mercado aí anda esquentando consequentemente pode estar valorizando muito aí no seu grande lançamento e fala gauchada para lá de bagual para lá especial gaúcho está aqui novamente com vocês para estar fazendo aqui mais uma chamada mais uma grande chamada para esse meme token butterfly já estará com a sua pré-venda e andamento vendeu quase 30 bnb se quem quiser estar aproveitando essa grande oportunidade a pré-venda já vai ser finalizada aqui em praticamente três dias antes de estar falando um pouco mais sobre esse incrível projeto sobre mais esse lançamento aí mas essa meme token eu peço que vocês vejam o canal do gaúcho prende dedo lá que se inscreva no canal de aquela grande ajuda para a gente estar sempre crescendo está sempre motivado estar minerando novos projetos para todos vocês começando aqui gente não é dica de investimento a gente apenas traz conteúdo informativo sempre tenta estar informando vocês aqui em primeira mão no canal do gaúcho qualquer e todo investimento deve ser analisado a risca por vocês mesmo afinal é o seu investimento que está em risco e não o do gaúcho temos aqui butterfly no novo meme token diferenciado com nft auditoria case e safo trazendo uma relevância enorme e está em pré-venda na pink sale no futuro aqui né teremos steak teremos sua própria dap e diversas ele fez que vocês inclusive mente já pode estar adquirindo governança descentralizada aqui participação diretamente no projeto transparência negociação perfeita transações mais rápidas no mercado muito vibrante e também conectividade entre diversas cadeias inovação sustentável protocolos aqui totalmente inovadores aqui para gente conseguir estar analisando sobre a bater fly na gente já trouxe diversos vídeos no canal peço que vocês vêm que dê uma grande olhada é uma analisada nos vídeos gaúcho que você não está encontrando aqui um pouco mais detalhes sobre esse projeto a gente tem aqui o mercado de nfc a coleção de nfc deles já está disponível para você estar adquirindo é só conectar a carteira de vocês tem o preço que tudo certinho você já consegue estar comprando os fundamentos das nfc no futuro provavelmente que acho que vai estar dando para botar em steak ou algo do gênero dentro da própria dap deles então é uma oportunidade para quem quiser estar comprando a cidade fez então se à vontade estudem aqui o projeto de uma boa uma olhada se for bem tudo de vocês está comprando já pode estar investindo tranquilamente a gente tem aqui muito importante também nem falei para vocês auditoria case temos aqui taxinha de 10 porcento na compra e na venda que vai ser utilizado diretamente no marketing e desenvolvimento do projeto aqui na b6 campos pode estar estudando e acompanhando um pouco mais sobre as relevâncias que esse contrato aqui tem né pode estar vendo se tem um furo ou não se o projeto é transparente ou não eles terão aqui o seu próprio aplicativo no futuro aqui eles vão estar sendo desenvolvido mercado de nft um fórum aqui né no qual você não poder estar votando aqui né conversando diretamente no projeto terá sua própria sua app também e a sua fazenda de steak então terá diversos benefícios aqui no projeto o roteiro deles aqui está completo está aqui em maio né de 2024 e ele já está em pré-venda liberada né está aqui também na dex tu pode estar acompanhando que ele já está listado aqui antes mesmo do seu lançamento lógico não dá para ver o gráfico aqui até mesmo porque não tem liquidez assim que a gente tá ligue desse pode estar acompanhando ele também é tem aqui o Twitter deles eles estão sempre postando aqui né sempre alguma coisa sobre o projeto inclusive mente ele está em pré-venda aqui ele está no top 6 aqui mais visados aqui né da pincel com 29 que bnb já vendidos vai ter o seu lançamento já que eles pediram aqui apenas 10 bnb e terá o seu grande lançamento em breve lá na pancake swap teremos aqui também né uma recompra de 20% 20% diretamente para recompra deixando aqui o projeto mais interessante eles vão estar tentando segurar o gráfico para não estar caindo gente o que a gente queria estar trazendo essa chamada que muito importante faltando três dias apenas que para o termo da pré-venda quem quiser estar aproveitando aqui estar comprando adquirindo estou que estudem bem o projeto restritamente analisem bem né a gente não traz dica de investimento eu sempre friso para vocês estar analisando por sua própria conta em risco aí né que apenas traz conteúdo informativo vocês se informam de uma olhada ah não não gostei não quero eu quero investir em vista mas é por sua própria conta em risco gente o que eu queria fazer um vídeo bem rápido falando explicando um pouco mais sobre esse projeto é isso aí qualquer coisa deixe nos comentários o que vocês estão achando dessa grande pré-venda que a gente vai estar respondendo todos vocês assim que possível um forte abraço a todos vocês uma ótima semana e até a próxima